Música Nós estamos aqui no wall da biblioteca da PUC. Essa biblioteca é considerada uma das bibliotecas mais desenvolvidas, mais avançadas e modernas da América Latina. E no nosso entorno aqui nós podemos ver uma exposição de dados e fotos peruanas. Essa biblioteca foi inaugurada em 2008 e a PUC investiu em uma biblioteca presencial mesmo na época da digitalização. E até agora temos constatado que esse investimento valeu a pena. Ela é muito frequentada, tem um acervo excelente. Música Sem dúvida, tanto o código de ética profissional como o código da companhia São balizadores, vamos dizer assim, para a ação daquele que trabalha naquela empresa. Supondo evidentemente que esses códigos, tanto da companhia como o da profissão Não estejam, vamos dizer assim, em conflito com algumas normas fundamentais de respeito aos demais. Eu diria que é uma boa proteção, já sob o ponto de vista jurídico, O profissional já se encontra protegido de um eventual processo Pelo fato de ter seguido as orientações da empresa ou da profissão, ou do código da profissão. Eu considero muito positivo, porque no que diz respeito ao agir humano, Nós sempre nos orientamos por certos padrões. E se a própria empresa puder indicar quais são esses padrões de comportamento Expectativas de comportamento daqueles que lá trabalham Isso facilitará o trabalho, os que estão na empresa E também vai dar maior transparência às atividades que são desenvolvidas lá. Portanto, eu recomendo vivamente que cada empresa tenha o seu próprio código de ética E isso se aplica especialmente hoje em um tempo em que se fala tanto de compliance. Não precisa de um conhecimento especializado. Eu diria que uma pessoa com, vamos dizer assim, um bom senso Com bom senso ela pode, pesquisando, por exemplo, outros códigos de ética de outras empresas Pode estabelecer aqueles padrões mínimos esperados para aquela empresa Não pode sair em conflito com a legislação. Nós temos que seguir a legislação do nosso país, o ordenamento jurídico nosso. Realmente temos aí um grande conflito Eu diria assim, a situação extrema seria você não estar no lugar certo Se você escolher uma empresa para trabalhar que não se orienta pelos padrões, seus padrões de comportamento, seus padrões éticos Há casos, vamos dizer assim, por exemplo, se uma empresa que tem carros, que atuam como táxi Manda você sempre dar o troco errado para o seu cliente, para o passageiro Espero que isso não exista no mundo, mas caso existisse, você não estaria na empresa certa Porque isso não é conciliável com o mínimo, vamos dizer assim, ético do respeito ao outro Há um autor chamado Upiano que fala de três regras fundamentais do que diz respeito à nossa interação O primeiro princípio é não lesar ninguém O segundo é viver honestamente O terceiro é dar a cada um aquilo que lhe cabe Então se uma empresa violar um desses três princípios, viver honestamente Não lesar ninguém, não lesar pessoa alguma E não dar a cada um o que lhe cabe, o que lhe compete Você não tá no lugar certo Então se a empresa, ela orienta ou estimula você a ser desonesto, por exemplo Há uma incompatibilidade radical e aí não há como achar uma tentativa de conciliação Ou você muda o comportamento da empresa ou do seu empregador ou você tem que procurar outra empresa O primeiro passo é chamar a atenção daquela pessoa ou das pessoas que são responsáveis pela orientação ética da empresa Que aquele comportamento não é correto Isso pode ter um preço, essa sua ação O preço pode ser a sua despedida sem justa causa Então eu diria assim, a primeira atitude é a atitude transformadora Você tentar mudar a mentalidade das pessoas com as quais você trabalha Supondo que essas pessoas com as quais você trabalha não se orientam por padrões éticos mínimos Eu tenderia a concordar que no mundo dos negócios impera a ética utilitarista Por quê? Porque o utilitarismo leva em consideração as consequências da ação humana E procura a vantagem de maior utilidade para o maior número de pessoas Uma ética kantiana, ela não é consequencialista, ela é deontológica O ser humano deve agir assim porque é dever agir assim e não está preocupada com o interesse pessoal No mundo dos negócios estão no centro das preocupações os interesses dos parceiros que negociam Então, diferentemente de uma ética kantiana que coloca a empiria de lado A ética utilitarista leva muito em consideração elementos empíricos concretos da situação Aqui nós temos um problema de fundo Que é a própria lei, ela pode ser uma lei injusta Então eu posso agir totalmente dentro da lei Mas uma instância super legal, algo que vai para além da lei Pode mostrar a você que esse comportamento que você está tomando é um comportamento injusto Por exemplo, o pagamento que se dá a um trabalhador Em muitas circunstâncias, há amparo legal para pagar aquele salário Mas podemos perguntar além disso Aquilo que se paga é algo justo? Nós estamos pagando de modo justo? Ainda que tenhamos um amparo legal? Então, na sua visão, a visão do nosso colega que pergunta Muitas vezes, determinadas empresas se orientam pela lei E, vamos dizer assim, passam a imagem que são altamente morais Ou agem de modo correto A sua suspeita procede Pode ser que eu haja perfeitamente dentro da lei Mas não atenda a um padrão ético que seja louvável, vamos dizer assim E que fomente a convivência Por exemplo, eu posso também, como empresário Utilizar o meio ambiente, de certa forma, com amparo legal Mas mesmo assim, eu tenho consciência de que esse uso que eu faço Da matéria-prima ou do entorno, ele causa danos ecológicos É uma questão bastante complexa Nós poderíamos usar nesse caso A regra de ouro que eu mencionei em aula Eu devo fazer para o outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim Aplicando nesse caso, eu como cliente do meu banco O meu gerente O meu gerente, será que ele gostaria de estar na posição que eu estou E receber a orientação que eu recebi, que ele me deu, vamos dizer assim E aí nós temos a questão do direito do consumidor O ímpio suficiente Geralmente o consumidor não dispõe de tantas informações como aquele que vende Nesse caso, usando uma argumentação kantiana A intenção daquele que está vendendo, o meu gerente do banco Não é uma intenção positiva de me promover Ele está querendo promover o próprio bem do banco e, consequentemente, o dele Eu não veria, por exemplo, uma perspectiva kantiana Um amparo para tal comportamento E já sob o ponto de vista mencionado antes da regra de ouro Eu não gostaria que... Eu não devo agir de tal forma que eu leve o outro E não gostaria... Então, faz para os outros aquilo que gostaria de que fizessem Você não gostaria que fizesse contigo isso Se você é o gerente do banco e tem bastante conhecimento e expertise nessa sua área Você está em uma situação relativamente tranquila Agora, aplica isso a você como um desconhecedor da medicina E como um paciente de seu médico Você gostaria que ele o induzisse a um tratamento mais caro, por exemplo E que não necessariamente fosse mais eficaz para você? E no que diz respeito à profissão do bancário Ele está obrigado, por algum código de ética A transmitir ao cliente a informação correta A mais útil para o cliente? Caso ele esteja obrigado Ele estaria cometendo uma infração já no que diz respeito à sua própria profissão Ele está sonegando uma informação melhor para o cliente Isto é, não está oferecendo o melhor pacote Ou a melhor forma de investimento para o cliente Caso ele não seja obrigado por um código de ética ou pela lei A consciência dele pode, possivelmente, obrigá-lo a fazer isso Bom, sob o ponto de vista de uma ética pessoal Eu já diria que sim Que a natureza humana Ela nos leva, o que é que nós façamos o bem O ser humano, ele vai se sentir melhor Aí mostram as pesquisas empíricas na psicologia Quando ele age corretamente Se eu ajo permanentemente De modo incorreto Eu não consigo nem dormir Eu não vou descansar Então, eu diria Eu usaria mais a questão da minha própria consciência Agir corretamente deve ser a norma que orienta a minha ação Eu teria que pesquisar um pouquinho mais Sob o ponto de vista empírico Até que ponto isso concorre para o bem da empresa Porque algumas empresas que Seria o contra-exemplo E agiram incorretamente durante muito tempo E são muito exitosas Seria o contra-exemplo Agora, no que diz respeito ao caso anterior Wilson vai ao supermercado Comprar uma geleia E o vendedor coloca na frente do Wilson Dois potes Um pote indica que o prazo de validade daquela geleia Vai expirar em dois dias E o outro em três meses E o vendedor induz o Wilson levar O pote da geleia que vai expirar em dois, três dias O Wilson vai para casa Constata aquilo Volta e compara com o outro pote E vê que aquilo tinha três meses E viu Conseguiu chegar à conclusão De que foi indução do vendedor Será que Wilson continuaria A comprar naquele estabelecimento Ou buscaria uma alternativa Em que ele recebesse uma boa orientação Sem dúvida Eu constato isso Pessoas que Pautam as suas ações Por padrões Éticos elogiáveis São pessoas que vivem Normalmente de modo muito harmônico E constatam também o contrário Pessoas que vivem permanentemente Tentando burlar regras E fazer trapaças Essas pessoas não conseguem Descansar em paz Esse livro chamado Ética econômica É um livro em alemão Ele realça aquilo que eu coloquei em aula Uma ética orientada para a coletividade Para a cooperação E uma ética orientada pelo interesse do indivíduo Pela competição Parece que o nosso tempo vive Fortemente É uma época de competição Só que essa competição Ela não pode ser desregrada Ela tem que ter um regramento A competição tem que ter A concorrência tem que ter limites E alguns limites são da própria consciência Outros limites são de ordem legal Porque há um mecanismo Um decimo humano Uma tendência à transgressão Então nós temos que regrar o comportamento humano Não há alternativa E um mecanismo E um mecanismo E um ele é um mecanismo Obrigado.